Alô vocês, hein? Boa tarde, Regimento Sampaio. Olha nós porcar aqui, olha. Esse paraíso aqui, olha. Praia dos Coqueirinhos. Amanguapê, paraíba. Estou sentindo aqui, olha, fogo, olha. Amanguapê, paraíba. Amanguapê. 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 na vida, e você tem que aproveitar, se não aproveitar, você está batendo aqui em cima dos lojos, uma forçadazinha, né, na vida. Alô vocês, hein, que seguem o fluxo lá no canal do YouTube, Xandão BR, hein, tudo bem com vocês, meus amigos e minhas amigas? Comigo tudo bem, graças a Deus, hein, pra nós por cá, hein, nesse momento, não acelerando, hein, esperando uma carguinha amanhã, pra poder carregar e acelerar, hein, aí, enquanto isso, aquele momento de folga, entre aspas, só aqui, ó, curtindo a natureza, hein, a natureza é essa, hein, pode ver aí, ó, olha, é uma obra de Deus, hein, pode ver a natureza, ó, aí, ó, essa natureza, ó, isso daqui não tem preço, pague isso daqui, essa obra de Deus, a natureza, hein, podem ver aí, parece que foi feito só pra mim, se tá aqui nesse momento, mas não, não só tem eu aqui, e outras pessoas aqui também, local sossegado, vocês podem ver aí, ó, que gente, ó, que delícia, esse marzão aqui, ó, aí, vocês podem ver, ó, essa área aqui, ó, maravilhosa, hein, e vamos aqui, ó, dando uma caminhadazinha aqui na areia, fazendo um reconhecimento, né, pra ver, é, a gente tá num lugar que a gente, é que é a primeira vez, a gente tem que conhecer, né, aproveitar, e são momentos raros da vida, a gente tem que aproveitar, né, se não aproveitar, não vai ter história pra contar pros netos, pros filhos, e é isso aí, minha gente, ó, inscreva-se aí no canal no YouTube, e é isso aí, ó, conhecendo aqui, ó, praia do Poqueirinho, praia do Poqueirinho, né, essa maravilha, né, a obra de arte de Deus, E aí, ó, marzão, vocês podem ver, só pra quem, ó, ó, essa obra de Deus aqui, ó, essa natureza lá, não tem nada, vocês podem ver aqui, ó, marzão, aí, E aí, ó, lá do outro lado, vai ter um barquinho ali, isso aí, ó, e aí, ó, natureza, deixa eu poder ver, ó, isso daqui, terminaria a minha vida aqui, é isso, tranquilo, sacerdade, um objeto aqui, ó, um objeto aqui, é isso aí, ali, como é que é isso? Ah, é, um pouco, aí, 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 ali, já tem mais um movimento, aqui tá um pouco mais deserto, mas o mar é tranquilo, entendeu? só que essa hora aqui, é, maré alta, né, maré cheia, aí, o mar bate um pouquinho, mas, quando tá de manhã cedo, maré baixa, você vai caminhando até lá embaixo, lá naquela listra lá, ó, parece que foi o ser humano que fez, mas, mas não, é a natureza de Deus mesmo, você vê, mas ela tá óbvio que ela tá até cobrindo lá, o livro bem que ele, aí, inscreva-se lá no canal do YouTube, chatão PR, é um amigo caminhoneiro, forte abraço, fiquem todos com Deus, tamo junto! Tchau!